Parabéns, putas! Aqui quem está falando pra vocês é o SMzinho e bem-vindos a mais uma segunda-feira no canal da Ubisoft TV Brasil. Estou com o meu querido e maravilhoso Fábio Gogurus, Jhonizu e Fábio Rossi. Eu sou Fábio Rossi e adoro gravar com os meus amigos e mundos. Esse é um conteúdo gratuito que a internet disponibiliza, né Fábio? Exatamente, por falar de gratuito, né? Gratuito, exatamente. Temos também a Bluto TV e a Samsung Plus que pra você tem o canal também da Ubisoft TV totalmente gratuito e de graça 0800. Quer dizer... O André está falando com o rapaz lá ainda. Não, é, é. Então eu vou resolver isso aí, Fábio. Aí o cara está lá no final do corredor, Vitor. No corredor. Assustei lá, ele está na direita. Fábio, me ensine a jogar! Boa! Ó o Jhonny, aí o Jhonny vem meter no... no... no bastidor. Eu não jogo muito bem, não! Prefare, prefare. Não, o Jhonny... Calma, Jhonny! Calma, Jhonny, o que é animal? Você está de minha frente! Não, mas ali se acontecesse que um cara apareceu, eu já estava tirando. Ali não foi nem prefare, ali foi pré-chacina, velho. Cuidado. Você é... Mas, Obinho, são 120 tiros pra jogar fora. O cara derrubou aqui. Mataram o Felcas aqui, Felcas. O Felcas? O Felcas, ele tá naquela vareia,, naquela porta... Ohhh! Cuidado. O car boate disse isso. Ó o Conte, não, não. O cara jogou a bomba, jogou a mão, jogou todo mundo aqui dentro. Esquece ele! Esquece ele, Vitor! Nunca poderei esquecer do meu amigo, companheiro. O cara tava muito escuro. O Vitor ressuscitou um desconhecido. Ah, não, véi. Mas eu voltei pro jogo. Eu voltei pro jogo. Entendendo é nada, bagunça da festa. Você sabia que é crime se negar a ajudar as pessoas? É? Não, mas assim, é um dever cívico. É um dever cívico, não? Tem um carrinho em algum lugar aí, tem um carrinho em algum lugar aí. Aquela vozinha de IA, tá ligado? Eu acho que era assim, é, isso aí. Aquela voz de IA que tão usando muito desses vídeos de animal. Aquele animalzinho, velha da foda. Binho, sai daí, Binho! O que foi? Eu só não sou muito fã desses aí, não. Que susto, cara. Tá seguindo o Vitor, pô. Não siga não, véi. Ó o Felcas aqui, o Felcas aqui tá doido. Ele é parceria, vô. Mataram, mataram o Rossi, e aí o Rossi tá em silêncio. Não, pô, me mataram, não acredito. Ele morre silenciosamente. Geralmente as pessoas morrem assim. Pô, cara, peço desculpa, porque deu um problema aqui na emissão da volta. Vai em cima aí, né, Johnny? Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, Vitor. Série, 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 série. Tira a cabeça. Eu gosto dela aqui, Vitor, se ligar. Eu tô cego. Cego acontecendo, eu tô cego. Botaram fumaça ali, não tô ouvindo nada mesmo. Toma aí, otário. Batata lendária. Cabra safado, ele jogou uma pedra em mim, Vábio. Tem, 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 tem. Mira aqui, ó. Mira na outra sala, mira na outra sala. Aqui eu tô vendo a garrafa de fora. Perfeito, perfeito, perfeito. Só cuidado com as duas portas aí que tá aberto. É, eu quebrei a porta. Ele vai entrar, Johnny? Não, não, não. Se ele entrar aqui na B comigo, tá comigo. Tá contigo, né? Toma aí. Tá. Ô, Johnny, ele tá pra esquerda, pô. Pra esquerda, tá ligado ali? Ele tá na esquerda. Eu tô ligado aqui. Exatamente. Tô ligado, né? Tô ligado, tô ligado. Tá ligado, né? Então... É, eu vou pela rua. Eu vou pela rua. Me diz uma coisa. É reestabelecendo ou reestabelecendo? Mas qual o sentido? Estou me reestabelecendo ou estou me reestabelecendo? Reestabelecendo, reestabelecendo. Tá aqui não, Johnny, ele. Reestabelecendo. Qual a coisa? Dá um globo, globo. Ele arrudeou, Johnny. Vem, vem, vem. Ó, é, o Felca... O Felca de novo, mano. É sempre esse Felca. O Felca morreu, ó. Mataram o bichinho. É, eu tô começando a achar que o Felca é o time de lá. Eles arrudearam, Johnny. Era pra você ter voltado. Binho, já morri. Morri, Binho. Morri, morri. E quem tá vivo? Só você. Mata ali o cara nas faixas livres. É, Binho, matou o seu, né? E ele... Matei de hoje, né? É, cuidado que aí tem... Ó, Fábio. Bomba! Como é que tá a bomba? É, Fábio. Fica olhando pro roteador. Não, Fábio, fica olhando pro roteador, Fábio. Vai dar tudo certo. Pra agir, véi. Pai, pera aí. Pai, eu vou fazer um assassino de duas pessoas aqui, cara. Olha como o patrão abusa do funcionário. É, isso é pago pra agir, Fábio. É aquela coisa, né, binho? A gente tá aqui pra agir. A gente tem que defender o nosso trabalho, a nossa empresa. A empresa que está aqui, ó. Os invasores estão invadindo a empresa. Não sei se saiu o Rezende ou se é o Mussão. O Amelie, que não dá pra ver. Onde quem não se mexe não é visto. A gente tá usando a tática chinesa, mas tá usando o personagem cubano. É porque... A tática chinesa do Rossi é Mijimin. Isso ainda não. Essa tática aí é foda. Essa tática aí é esse... Pode chamar ele de Mictori, então. Tática Mictori. Eu aprendi com o meu mestre e sugiro que me... Oxi. Que puxa de mestre é esse? Estalta. Estalta aí. Meu mestre e sugiro que me mame me ensinou a matar dele. Ai! Cara, que desgraçado. Ai, que aí? É o coco... Aê. Tá onde ele vindo? Rapaz, o bicho tava tipo uma aranha, binho. Cabeça pra baixo. Ah, não. Fumaçado, fumaçado, fumaçado. Caiu, ó. Tô com medo, Felca. Tô todo medo de fumaça. Tô todo medo de fumaça, binho. Eita, os caras tão entrando... Eita, vai, vai... Ah, não! Faltou bala! Não, o pé, o pé, o pé, o pé, o pé! Faltou bala! Meu Deus! Quando for assim, binho, aperta o C. Porque se você deitar, o pezinho fica pro lado de fora. Ó, se eu falar que eu esqueci que tem um cara que veio através da fumaça. Vocês ficam chateados, não, né? Mas eu perguntei pra vocês porque eu também não sabia desse cara, não. É pra ver o Glaze. É o Glaze. É, o rapaz, ele... Mal é, mal é. Eu acho que é o cara que joga fumaça que veio dentro dela, né? É ele mesmo. O Franco Man? É ele. O Franco Man? É esse cara aí. É o Franco Man? É... 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 Bicho, eu tava ali tranquilo. Eu digo, não, eu vou me misturar aqui na fumaça. Vai dar bom. No bueiro, eu não consegui entrar no bueiro. Tu não viu, não? Entendi, entendi. O boneco ficou batendo ali. Você é bom. Você tá batendo, velho. E eu sou muito doido, Binho. A bomba é lá em cima, homem. Eu joguei lá porque tem uns caras que ficam por ali, entendeu? Eu não gosto desse ferro. Eu tenho que andar de cima e fazer apoio de terror. É pra se arrombar aqui, Fabio. Ah, ainda não. Aterrorizar, Binho. Aterrorizar. Um acima da bomba. Caraca, Johnny. Caraca, que isso? Sobe, sobe, sobe. Calma. Mano. Pô, a minha é dois de life. Que isso? Ficou nervoso. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Pô, eu tava ali com o Johnny, o cara do nada... Olha lá. Olha lá como é que ele é. Daqui a pouco vai varar tiro. Ó. Porque mataram o Johnny. Me mataram. Me mataram. É, o cara fez... O cara ia fazer rococó na gente. Pô, matelão, matelão. Calma, vem aqui. Pô, mano. Mataram o Johnny. Mataram o Johnny. Deixa eu furar, deixa eu furar, deixa eu furar, deixa eu furar. Vai, vai, vai. Ó. Corre aí, corre aí. Sai daí, Bob! O que é isso? Que porra. Ai, mano. Desgraçado. Batei uma aqui, me doou. Desgraçado. Segura, segura, segura. Vinho, Vinho, Vinho. Cuidado com suas costas, tá? Eu tô bebo. Ó, maluco rápido, cara. Que raiva. Raiva eu tô bebo! Não, calma, calma. Não tem mais traque não. Não tem mais traque não. Cuidado com a mesa. Vai devagarzinho. Isso aí. Não, não precisa atirar não. Calma. Tenha visão primeiro. Que visão? Tem que chegar doido. Valeu, o cara tá ali, ó. Ponto 2. Então dei cobertura pro Binho plantar atrás da parada. Vitor, vem cá, vem cá, vem cá. O cara tá aqui, ó. Matei um lá. Vai atrás da bomba, atrás da bomba. Dá curva, dá curva, dá curva aí. Não, Bob. Segura, segura, segura. Vem, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O cara tá aí. Não vai de sué com o tecido não, pai. Ele tá chegando aí. Calma, calma, Binho. Calma, respira. Só tem um cara. Isso, vai pra fora. Aí. Querido, já viu o cara? Ele vai ter que me desativar, né? É. Você consegue ouvir se ele desativar. Não, não precisa da cara, não. Espera. Só cuidado com suas costas. Que ele pode fazer rococó. Isso, daí. E o T para desativar? Cara... Complicado, hein? Ralfelka fez a dele, cara. Finalmente, finalmente. Somos ferramentas. Existem pessoas que usam as outras pessoas como arma de vingança, né? Igual aquela música lá. Eu fui usado como arma de vingança para fazer ciúme ao seu namorado. Voltei. Isso aí já voltou. As cartas do demônio. Yu-Gi-Oh! Caralho, doido menino, o que é isso? Deu nem tempo... Esse cara me matou também, cara. Que engraçado. Não deu nem tempo de dizer que estava na área externa. Pois é. Pois é. Caralho, ele rebolou, sambou, sambando e me matou também. Eu tava vendo replay, acabou o jogo? Acabou. Vitor, essa aqui esse cara jogou, vô. Oxi. Foi bem que tava ganhando. Foi bem que tava ganhando. Só ganhou uma. Já faz tempo que era o último hardware. E o vídeo dele vai ficando por aqui, né? Dejeito. Dejeito! Uma surpresa... Uma Grata-surpresa. É. Velho velho, velho abraço... Despeça. Aquele velho velho abraço... Aquele velho velha abraço... Até a semana que vem, né? Aquele velho abraço... Aquele velho beijo. Boah! 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 Aquele cara que tem que ficar em silêncio, né, véi. quele cara que tem que ficar paradinho, né? Ele, ele... Oh! Começa a ativar. Boaaaaa! Um beijo. Mãe, Mãe, triga-lí-lí-lí